Aí você fala, mas ele não vai ser preso nunca. Vai, porque todos os países signatários da OEA serão obrigados, primeiro, a fechar as portas do país para o ministro e serão obrigados a apenhorar tudo que ele tiver e vai ser escolhido qual o país que ele vai ficar preso. Não vai ser no Brasil e nem será preso pela Polícia Federal, que uma parte é a Polícia do Xandão. E foi feito um acordo que depois de dois anos o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que quando aconteceu o dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo está muito, muito interessante. Essa denúncia e provas que o Marcos Durval vai apresentar para nós agora, falando que o poderoso chefão irá ser preso. Ele sempre falou umas coisas meio cabulosas, mas o que ele está falando agora faz todo sentido, pelo menos dentro da minha cabeça, né? Então vamos juntos assistir mais esse vídeo. Antes, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu likezão aí, que ajuda bastante no enganjamento do vídeo. E não esqueça de comentar aí, se vocês acreditam no que vocês vão ouvir agora. Bora lá para o vídeo. Na casa do Gustavo Gaia, é muito claro e óbvio que eu estou... E vocês sabem disso, que eu estou desde... Acho que para cá, melhor. Que eu estou desde 8 de janeiro do ano passado, desde quando aconteceu os atentados. Os supostos atentados, eu vim investigando. Dia 18 de janeiro eu fiz uma denúncia contra Alexandre de Moraes. E denunciei ele lá no STF, que ele tinha que sair das investigações. E botei todas as irregularidades que ele estava cometendo. Bom, depois disso, oficializou-se uma caça a mim. Só que durante esse período inteiro, eu também tive busca e apreensão. Tive não sei o quê. Porque no gabinete, no meu gabinete, foi indeferido. A PGR falou, não, não, proibido. Proibido fazer as buscas e apreensões em qualquer lugar, tal, tal. O que está autorizado para o senador Marcos Duval, apenas depoimento. Mas Alexandre de Moraes mandou o delegado Fábio Schorr ordenar e faz tudo. Então, no meu gabinete, houve oficialmente uma invasão. Porque a PGR não autorizou. E eu tenho documento disso, claro. E isso é um crime grave. É uma invasão de um poder dentro do outro. É gravíssimo. Só que você pergunta assim, por que hoje ele não fez busca e apreensão no gabinete do... 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 do Marcelo Barrata, não, do... Oh, meu Deus do céu. Gustavo Gaia. Porque a PGR disse que não, que não pode. Não é assim, busca e apreensão. Ah, eu acho, eu vou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Gustavo Gaia é um cara extremamente sério. E o que que acontece? Há uma guerra quando não se tem como pegar a pessoa ou por corrupção. Porque antigamente era corrupção, malas de dinheiro e tudo mais. Só que hoje em dia a direita não tem, a direita não se envolve em corrupção. E o Gustavo Gaia tem um potencial muito grande. Ele tem uma rede muito forte. é um cara muito coerente nas falas que ele dá. Ele constrói os sites para poder dar direção para os brasileiros. Ó, o deputado tal ou o senador tal está apoiando ou não está apoiando, enfim. Então, isso assusta a esquerda. E a esquerda está claro que está em um ataque feroz de tentar derrubar a direita. Isso desde o dia 8 de janeiro do ano passado. Como até hoje o Alexandre de Moraes não achou uma agulha, um pelo em ovo sobre mim, eu comecei desde o ano passado. A única coisa que ele consegue fazer é porque são os outros que obedecem ilegalmente. E eu já denunciei também. Ele, o Alexandre de Moraes, oficialmente, eu falo para todo mundo, ele descumpre completamente a Constituição. Isso é crime. Ele está cometendo uma série de crimes. E Alexandre de Moraes, que eu não vou te chamar de ministro, que para mim, ministro honra a Constituição. Você não. Seu tempo está curto, você sabe disso. E aí, de repente, saiu, duas semanas atrás, a OEA, a Organização das Américas e tal, saiu um parecer favorável, uma denúncia, a primeira denúncia que eu fiz contra o Alexandre, eu fiz centenas lá na OEA, que dentro da OEA tem o Tribunal Criminal Internacional. Aí eu vou explicar para vocês, tem muita gente perguntando assim, ah, desculpa, vou botar no Gustavo Gaia. Então, Gustavo Gaia só é questão política, perseguição política. É um cara correto, é um cara honesto. Só que a imprensa, a federal divulga para a imprensa, a imprensa vai, isso se chama assassinato de reputação. E aí, ele não tem direito a se defender, porque ele não tem acesso aos autos, mas, sério, que é porque ele estava usando verba para aula e sei lá o quê. Ele não faria isso, não tem nada disso. Ele é muito correto. Então, o tempo vai mostrar que foi um ataque, igual fizeram comigo, que eu estava envolvido no dia 8 de janeiro, depois dizendo que eu estava interferindo nas investigações. Ô, Alexandre, você é burro, porque eu fazia parte da comissão representativa do Congresso. Procura saber o que é isso, para depois você me botar no inquérito, porque eu estava atrapalhando as suas investigações. Você é um cara despreparado. Você é um falso ministro. Bom, e aí, comecei a fazer uma série de denúncias. Todo mundo vendo uma série de denúncias e parei de ficar só na tribuna falando, 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 vamos embora começar a juntar documentos e oficializar. Montei um grupo nos Estados Unidos, não vou citar o nome do grupo, é lógico, para poder, então, começar as investigações contra Alexandre. Foi quando nós descobrimos... Foi quando nós descobrimos que o ministro... Ministro não, o Alexandre de Moraes, estava interferindo na... de 2022. E aí, quando eu tive acesso aos documentos, eu falei, não, eu não acredito, não era azul sendo fraudado. Era manipulação, isso, e você... Todo mundo perguntava assim, por que tanto poder Alexandre de Moraes está tendo, os outros ministros não falam nada, o que está acontecendo nesse país? É um golpe. E eu já falava para vocês no início do ano que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado pelo judiciário, pela Suprema Corte. Ninguém acreditou. Todo mundo sempre achando que golpe de Estado se dá com as forças armadas. Isso é antigo. É a mesma coisa eu falar de carburador com injeção eletrônica. Não se usa mais carburador. Então, o Brasil, o Biden, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez é inviabilizar a eleição de Bolsonaro. Então, eles vieram aqui, o serviço secreto, fizeram uma sequência de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF, chegaram à conclusão que o que tinha condições de tirar Bolsonaro era Lula. Então, criou-se essa história, essa aberração da lei, e liberaram o Lula e ainda sem, e ainda com direito a ser candidato. Olha que absurdo. Enquanto isso, o Bolsonaro podia falar nada, não podia usar imagem nenhuma, não podia, a única coisa que o Bolsonaro estava permitido de fazer era respirar. O resto de tudo estava proibido. E o Lula, não só respirar, mas, além de tudo, planejar as suas ações criminais. Porque quem nasce, pau que nasce torto, não se indireita. E foi feito um acordo que, depois de dois anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que, quando aconteceu o dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral. E eles, o Serviço Secreto, ensinou a como manipular as redes sociais, o que tinham que fazer dos algoritmos, tirar os influenciadores de direita, impulsionar os de esquerda. Tudo isso está documentado em 500 páginas, 500 páginas, documentos do Alexandre, exigindo isso das plataformas internacionais. E sempre com a chantagem. Se não descumprir a Constituição, vai ser multa diária. Se continuar não descumprindo a Constituição, porque aqui garante a nossa liberdade de fala, não tem censura aqui. Então, se você não censurar essas pessoas, eu vou prender os responsáveis pela empresa no Brasil. Aí, pronto. Gera medo. O medo é a pior coisa que um ser humano pode ter. para certas coisas, o medo, aliás, o medo foi ao longo do milênio, foi uma forma também de se preservar a vida, mas era na época das cavernas, não de agora. então, o risco usou do medo, quer dizer, matava qualquer pessoa por qualquer motivo. Então, a pessoa, ele chegava e mandava, a pessoa obedecia, porque ia ser morta. Então, bom, então, sobre o Gustavo Gaia, já encerrei. O cara é correto, é honesto, não é corrupto, isso é uma armação por causa das eleições, agora, em dezembro. O jogo é bruto. o sistema é imundo, imundo, e o STF deu o estado. Quem hoje comanda o país é o STF, não tenha dúvida disso. O Lula é só uma marionete, que agora vai sair, eu acho, não sei, que suma, não fez nada, vocês viram o Lula apresentando alguma obra, inaugurando alguma coisa? Nada, não fez nada. só ficou viajando de avião, que era o combinado, passear pelo mundo com a, com a noiva, com a esposa. E isso eu denunciava lá atrás, em janeiro, e todo mundo dizia que eu estava doido, ah, volta doido e tal. Bom, qual a diferença do que está acontecendo, que aconteceu com o Maduro, com o fato do Alexandre, que ninguém está acreditando que ele possa ser preso pela OEA, porque o Maduro esteve aqui e tal, e não foi preso. São duas coisas distintas. primeiro que você precisa entender. O Maduro, ele estava, ele foi condenado pela justiça americana, que, se não me engano, é STS, TSF, TSF, que trabalha com drogas e tudo mais. Então, eles condenaram o Maduro por tráfico internacional de drogas, os Estados Unidos. Bom, aí, porque os Estados Unidos não faz parte da OEA, por isso que eles não acionaram o Maduro pela OEA, eles fizeram direto pela corte americana. Então, o dia que o Maduro pisar nos Estados Unidos, ou alguém tiver coragem de prendê-lo, vai ganhar esse dinheiro aí. E por isso que o Maduro veio para o Brasil. Amigão do Lula, veio para o Brasil, porque sabia que o Lula não ia prendê-lo por 15 milhões, se eles fazem acordo de bilhões, até estupidez. Bom, o caso do presidente da Rússia. Por que o presidente da Rússia não veio para para o G20? Porque ele tem uma condenação na OEA. Você vê o presidente da Rússia, que se acha o homem mais poderoso, se tremer de medo e não vir para o Brasil, para o G20, porque ele ia ser preso pela Corte Internacional, pelo Tribunal Internacional Criminal, Tribunal Internacional Criminal. como ele já é condenado lá, então ele não veio, porque todos os países que são signatários à OEA, Brasil é um deles, a lei sobre violações de direitos humanos, abuso de autoridades e outras leis sobrepõem a nossa Constituição. Então, o primeiro movimento que a OEA fez de todos foi a confirmação do crime contra a minha pessoa e foi o primeiro documento que a OEA soltou dizendo que identificaram o crime e que é para eu se tiver mais documentos e enviar. E eu tenho bastante documento, nossa senhora. Então, isso já foi até providenciado, já foi enviado. Aí você fala, mas ele não vai ser preso nunca. Vai, porque todos os países signatários da OEA serão obrigados, primeiro, a fechar as portas do país para o ministro e serão obrigados a apenhorar tudo que ele tiver e vai ser escolhido qual o país que ele vai ficar preso. Não vai ser no Brasil e nem será preso pela Polícia Federal que uma parte é a Polícia do Xandão. Então, são duas coisas distintas. Então, o Maduro e a OEA, porque a OEA não vai prender, esquece que são duas coisas distintas e Alexandre de Moraes. No máximo, eu vou botar aí até junho do ano que vem, ele vai estar preso. Não aqui no Brasil, mas num país que é signatário à OEA. Porque a quantidade de crimes que ele cometeu contra direitos humanos, abuso de autoridade e também os policiais federais que cumpriram as ordens ilegais, infelizmente terão, vão responder também criminalmente na OEA. Bom, então, a OEA já passou para o Tribunal Internacional Criminal, Tribunal Criminal Internacional, tudo faz, que já começou a levantar os crimes. Os crimes são óbvios, são notórios, não há dúvida. Então, eu estou dando no máximo aí junho do ano que vem para o Alexandre estar preso. Vai impedir dele ser preso, tem nada a ver uma coisa com a outra. O impeachment representa 10% de uma penalidade que ele vai vir a ter. Então, o impeachment é mais simbólico e para a gente é mais saboroso, porque a gente mesmo fazendo a justiça seguindo a Constituição. Então, ele dá mais prazer para a gente. Eu não acredito que se o próximo presidente do Senado vai pautar o pedido de impeachment. Eu sei que eu já consegui, eu não vou dizer agora que eu não vou eu não vou dar aí um spoiler. mas eu consegui um apoio gigantesco de 42 senadores na próxima semana vocês vão ficar sabendo o que é. Eu precisava só de 41 para ter a maioria dos senadores e 42 ainda pode mais assinar. Então, o Alexandre vai ter uma surpresinha pelo Senado na próxima semana. E ainda, então, o que para mim vai dar mais prazer em ver vai ser ele preso pelo Tribunal Criminal Internacional. É esse que tem a lei para prender Alexandre. Então, e os crimes que Alexandre cometeu, violação dos direitos humanos, aquela prisão, cada pessoa que estava naquele galpão, homem, mulher, criança, idoso, é crime contra a humanidade você juntar homem, mulher, criança, idoso. E eu estive lá, filmei e tem tudo já, foi tudo entregue, estava naquele pendrive. Ano passado, entreguei tudo já para a OEA. Nós estávamos, nós e a equipe dos Estados Unidos, estávamos preocupados só se o Biden ia continuar sendo o presidente, porque ele que estava dando todo o apoio e o poder para o Alexandre, através, o Xandão tem sua polícia, o Biden também tem a sua. Mas, quando o Biden teve aquele debate, nós ficamos apreensivos, porque aquele debate seria o divisor de águas. E no debate ficou claro que o próprio Trump estava muito maior e melhor, mais ponderado, tanto é que tentaram matar. Ah, mas foi um adolescente, um lobo solitário negativo. Foi um grupo do governo do Biden que selecionou aquele rapaz para fazer o disparo. E vocês sabem de uma coisa? O telhado que ele estava andando, embaixo, estavam os policiais que fizeram a seleção daquele menino, para que ninguém pudesse entrar e ouvir, porque é ferro, alguém andando pelo telhado. Bom, e prepararam a estrutura exatamente para um tiro que é aquele fuzil que tem condições de atingir, que é 150 metros, mas eles não contavam com Deus fazendo ele olhar para o telhão. Então, o Trump, ah, mas a mulher aí e tal, ela está bem e tal, está nada, ela é péssima, a esquerda americana são os democratas tão desesperados, eles já sabem que vão perder, tanto é que o Elon Musk se juntou ao Trump. Se não, ele é um grande empresário, ele iria começar a se juntar a quem, de fato, iria ganhar, né? Então, ele se juntou ao Trump, então, fortaleceu ainda mais o poder bélico da política americana. e o Trump diz para um senador que faz parte desse nosso grupo que, assim que sentar na cadeira de presidente, ele já vai pegar as decisões do Tribunal Criminal Internacional e já vai exigir que a OEA, que é ele que vai colocar o diretor-geral, vai ser a escolha dele, e ele já vai exigir que o diretor-geral já dê a sentença. E aí, Alexandre vai ter um tempo aí de defesa e tal, o que ele não fez com ninguém, né? Do dia 8 ou qualquer outro. Mas vai ser preso. Assim, porque não foi só um ato que ele fez, foi milhões de atos que ele fez. Tanto é que o próprio pessoal da OEA falou assim, senador, nós já temos documento demais aqui. Eu falei, mas ele não está parando, todo dia ele está cometendo um crime. e a invasão ao meu gabinete foi o maior crime que ele cometeu de todos. O maior crime de todos. Tanto é que ele não entrou no do Gustavo Gaia. E ainda de um senador da República que tem, pela Constituição, o dever de fiscalizá-los. E aí, ele inventa historinha que eu estou respondendo não sei o que, respondendo não sei o que lá mais, negócio de tráfico internacional, tráfico de crianças, de adolescentes. Sabe o que é tráfico de adolescentes pela lei? É eu pegar uma criança, quer dizer, pegar uma criança e obrigá-la a matar alguém. Isso é tráfico de menor, alguma coisa assim. Mas eles me incluíram nesse processo que é bullshit. Inglês, quem sabe de inglês, vai saber o que é isso. É uma grande de Bullfitt. E colocaram porque eu tinha um menor que deu um depoimento no dia de que ele estava, que a casa foi invadida e que o delegado Fábio Schorr, delegado não, o criminoso Fábio Schorr, que eu sei que agora está tomando remédio controlado, porque ele está abalado psicologicamente, porque ele viu que a casa dele caiu, porque ele estava embaixo do braço do Alexandre de Moraes. E depois eu até coloquei aí, denunciei também o caso Monte Carlos, que no dia o parceiro dele da Polícia Federal morreu dentro do cemitério, orando pelos pais que estavam enterrados. Veio um por trás e deu tiro na nuca. Assalto que não é, é execução. E no mesmo dia, enquanto o policial estava sendo enterrado, o outro policial federal que fazia parte da equipe dele, cometeu supostamente um suicídio. Olha só, no mesmo dia, na hora que estava sendo enterrado, dois policiais que estavam investigando. E de repente, as investigações pararam. Pararam tudo e tal e não se falava mais nisso. E Fábio Chó estava nas operações. Ele não era delegado. O que era delegado, era uma mulher que hoje trabalha com Alexandre sem moral. Bom, então, fazendo essa investigação, quando eu comecei, desde 2023, fazendo a investigação, dia 18 de janeiro, já tinha identificado em dez dias que Alexandre de Moraes, que Alexandre sem moral, tinha cometido uma sequência absurda de crimes contra a humanidade. Cada um que estava ali dentro, ele vai pegar no máximo, pode ser no máximo, 22 anos de cadeia para cada um. Tinha quase duas mil pessoas ali dentro. Isso só dia 8. Vamos supor, acabou dia 8, acabou, Alexandre virou santo e pronto e tal. Só no dia 8 ele vai responder o crime contra a humanidade. Aí vem e ele continua prisões ilegais, sem denúncias, sem a, sem a, sem passar pela PGR, invadindo o gabinete, fazendo busca e apreensão e tal. E eu comecei a falar, olha, quem comete, quem, porque tinha, teve policial, chegou para mim e falou assim, não, senador, é porque a gente tem que cumprir ordem. Negativo. Vocês que fizeram prova para a Polícia Federal, seja delegado, agente, não leram a Constituição, porque aqui fala, se você for demandado pelo seu superior para cumprir uma ordem ilegal, você é, isso é a nossa Constituição, fora o que a OEA fala, você tem por obrigação denunciar o seu superior que te deu essa ordem ilegal. Aí chega aqui em casa, quando souberam que eu tenho esse grupo de investigação lá nos Estados Unidos, o Alexandre, sem moral, manda apreender meu passaporte diplomático. aí chega aqui dois policiais federais, viemos aqui prender seu passaporte e caso haja resistência, o ministro já determinou sua prisão temporária. Eu falei, o quê? Não. Vocês passaram colando. Vocês passaram na prova da Polícia Federal colando. na Constituição, o senador da República só pode ser preso por crime inafiançável, por exemplo, um homicídio e em flagrante delito. Traduzindo, alguém está vendo o Duval matar outra pessoa ou um policial está vendo o senador Duval matando uma pessoa. Aí, aquele policial dá voz de prisão e eu tenho que ser conduzido para o senador. Em 24 horas, o senador tem que se reunir e fazer uma votação se o senador Marcos vai preso ou não, fica preso ou não. Então, quando estava assim, prisão preventiva, eu falei, não, vocês estão de gozação comigo. Dá uma lida no artigo 53, está em prisão preventiva. E aí, eu falei, se vocês ainda, porque eu não vou entregar o passaporte, esquece que eu não vou entregar o passaporte, e vocês estão cometendo, vocês estão obedecendo uma ordem ilegal, inconstitucional, vocês estão cometendo um crime e eu posso denunciar vocês por esse crime. E disse a eles, então, faz o seguinte, me dá voz de prisão pela prisão temporária, que eu vou te dar voz de prisão por violação da Constituição e abuso de autoridade. Simples assim. Como senador da República, eu tenho o dever, além de fiscalizar os órgãos, fiscalizar o Executivo, que dentro do Executivo tem o Ministério da Justiça, Ministério tal, Ministério tal, Ministério tal, e nós temos a prerrogativa de fiscalizar? Sim. Então, não tem essa de, ah, está atrapalhando as investigações. Ah, Alexandre, ah, bullshit para você, seu incompetente. Então, aí hoje eu, na correria, hoje eu pego e vejo, Alexandre acatou o pedido da PGR para não fazer busca e apreensão no gabinete do Gustavo Gaia, que é o correto. Falei, ué, pela primeira vez, quase em dois anos, ele segue a Constituição? Os trâmites? Né? Falei, tem gente que está com na mão, na mão, porque ao sair a decisão da OEA dizendo que, de fato, identificar o crime, isso em um, mas só. Eu entreguei mais de 20 lá. Mas muita, 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 e ainda tem muita para ser entregue. De repente, Alexandre, o Alexandre agora, o Alexandre sem moral, agora está seguindo quietinho, está dando relatoria para outros ministros, está se recolhendo mais, está sendo menos polêmico, está soltando mais alguém. De vez em quando, a maldade cresce, aparece, ele faz uma maldadezinha ali, porque quem é mal, é mal. É igual quem é viciado em droga, não tem jeito, uma hora ele, ele dá a cheirada dele. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. É isso aí, meu povo, será, rapaz, será que, dessa vez, o Duval, não está, blefando? Ou ele nunca blefou, ou ele nunca diz, a mentira, ou ele sempre esteve com a razão, sempre falou a verdade, e por isso, ele é o cara mais perseguido, da direita aí, entre deputados e senadores, né? Senador mais perseguido, que a gente vê aí, não tem outro a não ser ele, né? Do jeito que foi, somente ele, porque fala muito também, né? Ele realmente fala demais, não tem papas na língua, espero que ele esteja certo, dessa vez, e mesmo ele estando certo, gente, mesmo estando certo, não havia necessidade dele falar, pelo menos, é o que eu acho, né? Eu acredito que a gente não deve falar, e sim que a gente deve agir, acredito, que nós precisamos agir, para, para, não aconteceu o que aconteceu com ele aí, nos últimos anos, Tomara, e realmente ele esteja certo, poxa vida, imagina o sabor para muita gente, mais da metade dos brasileiros, teria ver o que ele falou aí acontecendo, imagina o sabor que isso teria, não só o empichamento, mas também a prisão, porque cometeu crimes contra a humanidade, a paz, isso é tortura, né? Não é outro nome a não ser tortura, só que eu penso, mas por que não o verde também? Por que o verde não vai ser também preso? É aí que me causa a dúvida, a confusão na minha mente, entendeu? É isso que me dá alguma dúvida, porque se o poderoso chefão for ser preso, os crimes do verde é pior ainda, né? É bem pior. E qual o motivo? Pode ter algum motivo aí, né? Ah, porque o verde é chefe de estado e o outro não? Não sei. Pode ser que tenha algum desses motivos aí, porque o o Brasil é considerado um país democrático. Pode ser, pode ser também esses que requisitos. Mas a gente só vai saber lá, né? Só vai saber lá em junho, julho, que é o prazo aí que o senador deu. Deolane Bezerra consegue abrir as copos para não depor na CPI do Senado. Eu gosto, como é que é que ela fala? Eu gosto é de banjido. É, tá aí. Né? Zerou a vida ao lado do Barbudinho, né? Aham. Aham. É isso aí. Lobista ganhou 19 milhões com venda de decisão do STJ diz jornal rapaz. É muita grana. 19 milhas é muita grana. Vamos ver os próximos desenrolar dessas situações aí. Eles estão apenas copiando, né? Tá vendo que a bagaceira tá doida, ele vai lá e copia e estão fazendo um papel feio aí nesse negócio. Uma análise crítica, não. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou ver aqui, como é que é isso aqui? Não. Debate entre candidatos em São José, então... Lula grava vídeo em apoio a candidatos no segundo turno. Coisa que vai adiantar alguma coisa, né, gente? O Barbudinho não tem crédito, não tem nada. barbudinho como diz os caras, né? Foram eles que colocaram o Barbudinho lá. São palavras deles, né? Nós colocamos o Barbudinho aqui e sem nós o Barbudinho não estaria aqui. É bem simples aí a situação, né? Não tem muitos mistérios, não. não tem ninguém. Não tem ninguém. não tem ninguém. não tem ninguém.